A Câmara Municipal de Angra dos Reis homenageou com moção de aplausos o secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Tiago Pampolho Gonçalves. O autor da homenagem, vereador Jean, explicou os motivos do reconhecimento. É o mínimo que a gente podia fazer. Vocês têm visto a minha luta aí na tribuna da Câmara durante anos e anos, desde o primeiro mês de mandato meu, do primeiro mandato, querendo fazer com que aquela quadra lá da ilha do Abraão pudesse ser reformada e ampliada para que pudesse servir, não só para a comunidade das crianças praticar o esporte, mas a escola, que não tem um lugar hoje para os alunos fazerem educação física. Não tem um espaço onde a igreja possa se reunir para ter os eventos, tanto a católica quanto o evangélico. Não tem onde a associação se reúna. Não tem um lugar certo onde possa fazer as festas das datas comemorativas que se tem na ilha de muitos anos. Então, a gente pensar numa crise dessa, que o Estado está, que o país está, que o Estado do Rio é o pior, assim, o pior Estado com maior dificuldade, a gente ainda conseguir uma obra dessa importância para a Ilha Grande, eu que tenho a obrigação de estar brigando pela ilha porque sou filho da Ilha Grande, o mínimo que a gente possa estar fazendo é estar homenageando uma pessoa que combinou com a gente e cumpriu. E quem ganha isso é a população de Angra, é o povo da Ilha Grande que vai ter seu espaço e que a gente vai ficar, assim, orgulhoso de sair dessa vida pública, deputado, e saber que aquilo ali foi uma parceria minha com o senhor, que deixou aquilo ali plantado e que vai servir para muita gente durante muitos anos. Então, eu quero aproveitar aqui e agradecer mais uma vez ao senhor por esse ato aí tão bonito que fez pela nossa cidade. O secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude agradeceu ao parlamentar pela homenagem e ressaltou que, com isso, sua responsabilidade com o município só aumenta. Nossa responsabilidade aumenta, à medida que a gente ganha uma moção que é reconhecido como um bem feitor aqui para a cidade e é aplaudido, abraçado por toda a Câmara e pela população da Ilha Grande, nossa responsabilidade só aumenta. O secretário ainda assumiu o compromisso de intervir junto ao Estado pela segurança de Angra dos Reis. Assumiu o compromisso aqui com o vereador Jean e com todos os vereadores de Angra para dizer que nossa luta não para por aqui. Nossa luta, ela se inicia. O esporte é uma ferramenta importante de inclusão social, de engajamento das crianças, de complemento do processo educacional, mas nós precisamos avançar também na área de segurança pública. Assumiu um compromisso aqui perante os vereadores de fazer uma reunião liderada pelo presidente junto com o vereador Jean, com os vereadores de Angra, para levá-los até o governador Luiz Fernando Pezão. O secretário de Segurança, Roberto, sai toda a cúpula da Polícia Militar para a gente buscar a retomada do efetivo de Angra que se perdeu com a criação das UPPs, com o desfazimento da Polícia Militar ao longo do Estado. Então é importante essa retomada. Então acho que a gente sai daqui com um dia de comemoração, um dia de festa, mas também com muito trabalho a fazer. Legenda Adriana Zanotto